Tive vários amigos meus, depois da pandemia, nessa pandemia mesmo, que vocês não tiveram isso, falou com alguém que não falava faz mó cara, cara, teve uma parada que eu fiquei mó feliz na real, o Tico, Santa Cruz, no começo do DNX, ele falava muito mal do DNX, falava mal, depois falava de outro, teve um dia que eu liguei pra ele, naquela época, e falei, porra mano, eu gosto da sua banda, naquela época, lá atrás, ele, não, isso é pra inflamar o rock, ele falou umas paradas assim pra mim, falei, porra mano, tô acabando de lançar música e tal, ele, ah, legal que você me ligou, achei da hora, aí desligamos, ficou por isso mesmo, e aí eu dei um vacilo depois, ele tava cantando Raimundos, e como ele falava mal do DNX e de outras na época, falava mal assim, dava opinião dele, meio polêmica, dava opinião dele, e aí a galera ficava me instigando pra falar mal do cara, né, tá ligado, falar mal do restart, ficava instigando a falar mal de quem era, ou de quem, que é isso que dava os, mídia, clickbait, aí os vagos de todo, e aí eu, um dia eu falei, ele tava cantando Raimundos, e eu fui meio saudosista, falei, pô, da hora, mas Rodolfo, prefiro Rodolfo, uma parada assim, prefiro Rodolfo, eu falei, caralho, fodeu, ele, porra, falou que ia me dar porrada num show, no Twitter, eu falei, fodeu, mano, aí eu falei, eu levei dois seguranças, nunca esqueço, cara, aí, tipo, foi um show grande, mano, tinha, eu lembro que tinha o Charlie Brown, tinha a Rapa, tinha o Skunk, tinha o NX, tinha o Detonauts, caralho, Raimundos, mano, muitos, milhões, milhares de pessoas. Mas quem que era o primeiro, era o Detonauts ou o NX? Não, o Tico, eu acho que não foi com o Detonauts, ele foi tocar com o Raimundos. Entendi. Que ele tava fazendo uma tour, sacou? E aí, eu lembro que, pô, na época, até o Digão, acho que ficou meio satiado comigo, já tá tudo resolvido. Mas eu falei, uma hora, porque eu também tava recebendo porrada, entendeu? E aí, eu falei, caralho, fiquei com o cara grande, né, mano, acho que ele deve me dar porrada. Aí, eu lembro que eu levei uns seguranças, assim, dois, né? Aí, ele tava cantando no palco, eu tinha acabado de chegar, eu falei, caralho, velho, quer saber, vamos ali no palco. Aí, os caras, não, não, vou ali no palco. Aí, eu fui no palco, aí, eu chamei o Canisso, que é o baixista do Raimundos, falei, deixa eu entrar, deixa eu invadir, e o Tico, cantando. Aí, o Canisso, é, velho, o Tico tá aqui, ele vai entrar e tal, e eu cantei, eu quero é ver o Oco, tipo, ele cantou olhando pra mim, assim, o Tico, meu, quero é ver o Oco, falei, caralho, cantei. E aí, saí, velho, no que eu saí, pô, ele, ô, eu te achei corajoso, conversou comigo, aí ficou tudo, falei, ufa, acabou, mano. Tá tudo bem. Ô, cantei com o cara no palco, foi, ufa. Só que eu tinha ido jantar com o Chorão, no dia, e eu meio que contei essa história. Porque, tipo, o Chorão, mano, a gente já saiu, saiu eu, meu pai, minha mãe, já pra jantar e o Chorão, tipo, eu era muito fã do cara, sou ainda, e aí, sempre que eu dava pra estar com ele, eu tava. Enfim, não devia ter contado, e aí, tipo, ficou meio que, e aí ficaram, alguém ficou sabendo que eu contei, e voltou a treta pior. Aí, descaralhou tudo, e nessa pandemia, mano, ele me ligou, velho, o Tico. Achei do caralho, velho, porque ele foi, teve uma puta hombridade, foi mó da hora, ele falou assim, cara, eu não tinha maturidade naquela fase, e acabei falando mal, faltava me entender contigo. Né, tipo, o Chorão foi embora, talvez eu devia também ter falado com ele, devia ter, enfim. E eu falei, caralho, valeu por ligar, mano. Pô, não tenho nada contra você. Foi legal essa pandemia. Tipo, teve várias teias, assim, que você vai desfazendo, sacou? Que foda. É, do caralho. O Tico parece ser um cara que se transformou um pouco internamente, durante esse tempo aí, né? Inclusive, a gente teve esse papo, sim, ele se transformou, se... Ele assumiu umas coisas, assim, tipo, não teve a maturidade, não conseguia ver uma banda assim, e acabava falando, vacilei. Eu falei, pô, eu também vacilei, também falei cagado, então fechou, tal. Mas ele que teve a atitude de ligar, ele foi do caralho, cara. Foi legal, mano, foi da hora mesmo. Isso aí, isso é a beleza da humanidade, mano. A gente pode se entender, cara. Até quando a gente tretou no passado. Sim.